Olá gente, estamos iniciando mais uma aula, aula sobre preparação na prática. Nesta preparação, eu vou indicar para vocês alguns livros ao qual eu leio e eu vejo que é muito importante para você na sua trajetória da oratória e na comunicação. Mas como será essa preparação na prática? Primeiro, leia bastante, leia o assunto que você vai apresentar na faculdade, na escola, na reunião. Leia o assunto, leia livros importantes na sua área. Fazendo isso, você vai melhorar o seu vocabulário e a sua dicção. Então, é muito importante começar já essa preparação. E também, não esquecendo, leia em voz alta alguns minutos. Porque fazendo isso, você vai melhorar também a sua comunicação. Vou, nesse momento, mostrar para vocês livros importantes que vai trazer para você um grande crescimento. Então, o livro que eu indico para vocês, o primeiro livro que eu indico para vocês, é o livro de Reinaldo Polito, Recursos Visuais nas Apresentações de Sucesso. O livro é este aqui, que nos ensina como fazer apresentações de sucesso. Como elaborar o slide e todo o processo que faz parte da comunicação, faz parte da apresentação. Outro livro também importante, não sei se está à venda, é um livro antigo, mas é um livro que eu gosto muito, do doutor Laís Ribeiro, Comunicação Global, que ele fala da magia da influência, a neurolinguística aplicada à comunicação. Então, o livro é este aqui, eu não sei se está à venda, porque é um livro antigo, mas é um livro que nos ensina muito como desenvolver a comunicação usando a PNL, Programação Neurolinguística. Então, é muito importante esse livro também na sua trajetória. Outro livro também importante, que também é do autor Reinaldo Polito e Raquel Polito, é o livro 29 Minutos para Falar em Público. O livro é este aqui, esse livro é muito bom, o livro que eu indico para você, para que você possa desenvolver a sua comunicação para falar bem em público. Muito bom esse livro, eu indico para você. E também um livro que fala da persuasão, como persuadir, como vender, como desenvolver a sua comunicação perante as pessoas. É o livro Manual de Persuasão do FBI, Jack Chavez, PHD. Olha lá, olha o livro, muito bom esse livro. O Manual da Persuasão. É um livro muito bom e é indicado por muitos profissionais que lidam com esse livro. É um livro sensacional. Então, é mais um livro que eu indico para você. Então, essas foram dicas importantes da sua preparação na prática. Leia, leia em voz alta, no seu local que você vai se preparar, na sua casa, no local que você vai trazer todo aquele planejamento. Leia livros, leia o assunto que você vai falar. Também, com isso, você vai desenvolver a sua dicção e melhorar o seu vocabulário. Leia livros e desenvolva uma boa comunicação. Então, gente, esse foi o comecinho da preparação na prática. Na próxima aula, teremos mais práticas importantes para a sua comunicação. Um abraço e até a próxima.